E aí galera, beleza? Hoje estamos aqui para gravar a campanha com os Von Karsten. E da outra vez vocês viram que eu persegui o exército, o safado conseguiu arranjar apoio do Carl Franks, que conseguiu um exército desgraçado. Ah, essa aqui vai ser foda vencer. É, fazer o quê? Espero que não tenha nenhuma unidade para atacar de longe. Tá bom, vamos lá. Acho que eu fui cercado, hein? Ou não? É, acho que... Vamos falar? Acho que é... Até esqueci o nome. Emboscado, né? Não? Jurava o que é essa, hein? Bora, eu aprendo a jogar isso daqui. Estranhamente, quando eu faço esses guerreiros aqui, eles não servem para nada. Morrem na primeira trombada com o exército de piqueiro. Ou de alabardeiro, ou de... Piqueiro com escudo. Aí quando ele é para lutar comigo, meu Deus do céu! Tem moral e dano que faz o Carl Franks parecer uma menininha com um pedaço de madeira na mão. Mas tá bom, vamos ver se eu, pelo menos, eu consigo... Afastar os dois exércitos, né? Não digo nem eliminar, né? Mas afastar. Fazendo isso, já... Já tira metade dos meus problemas. Apesar que todos se juntaram agora com o Carl Franks, apesar de vocês não terem visto, né? Porque deu problema na última gravação. Mas é... Meio mundo se juntou com o Império para tentar repelir aqueles... Aqueles... Guerreiros do caos lá. Estão tomando uma surra deles, mas... Provavelmente os guerreiros do caos vão descer aqui e vão me dar uma surra também, né? Eu dou uma sorte com o jogo. Esse aqui, principalmente, toda hora eu apanho. Vamos lá. Isabelle levando carta. Pelo menos já tem umas tropas melhorzinhas lá. Ok, 22, 22 já é bom, mas... Vamos ver. Vamos ver se eu tô com sorte hoje. Tá, porra. Para de descer, caralho. Ah, não. Não tô com sorte, ok. Eu tenho... Eu não consigo vir aqui, ok. Mas o terreno, pelo menos, tá favorável pra mim. Ok. Deixa eu colocar aqui. Esses aqui. Esses na frente. Os lobos nos flancos. Jun. E os vampiros desse lado. E vamos soltar umas margens em cima deles. Ah, não lembro qual... Ah, o som tava baixo. Beleza. Forte contra personagem. Beleza. Esse aqui é o quê? Repõe em vida. Ressuscita combatentes morais. Esse aqui é boa. Cria unidade de zumbi. Ah, tá. Eu lembro dessa. Aumenta a velocidade de ataque. Ok. Acelera aí. Ó, o Franks tá vindo já. Só pra encher o saco. Será que ele vai tentar me atacar de frente com essa mini tropa primeiro? Se ele esperasse a segunda tropa pra mim atacar, eu acho que vale mais a pena mesmo. Já que aí quer fazer assim. Ok. 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 Chega aqui, cachorrinho. Chega aqui. O que que tem lá? É o Kismara Severo. Ok. Cadê a Kalfrax? Você que safado veio por aqui. Cadê ele? Cadê ele? Ah, tá. Parece que tá aqui atrás. Não, aqui é o Vox, né? Pode ser o Vox, né? Vai. Deixa eu dar pra ele de novo. Não, aqui é o Vox, né? Não, aqui é o Vox, né? Não, aqui é o Vox, né? Ah, tá. Ante, não, aqui. Não, aqui é o Vox. Chega no embolo Vem junto aí Ah, é sério que ele vai trazer a cavalaria para bater de frente Nem eu que sou idiota faria isso, mas tá bom O Kostein marcha Vamos, vamos, vamos Ah, essa cavalaria vai encher o saco agora Eu esqueci de pegar eles com isso Ok, deixa eu pausar primeiro Eu tenho o Volksmaro Severo aqui no meio da galera Deixa eu pegar ele Esse aqui, pega aqui Já tá acabando Pega aqui, beleza Aí aquele lado eu acho que resolvi Aqui Eu acho que eu não vou mandar esse pegar aqui Ele não vai conseguir pegar, eu tenho quase certeza Mas eu posso O que eu posso fazer O segundo exército tá chegando já, né Enquanto o primeiro eu vou vencer, mas o segundo eu tenho quase certeza que não Ok, volto Boa Aqui Ele queira Rua Ele queira Quando my own Sleep Seja Ele Seja Seja Na Má Basta Tô Na Tô Vamos reposicionar minhas tropas então. Acho que eu perdi alguma, mas não vai ter problema. Realmente eu vou perder todo o exército, mas... Beleza. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?